galera elite aqui com vocês mais uma vez rapaz olha só eu aqui a galera do discórdia e bruto a gente tava vendo aqui agora a pouco as caçadas do leão no call of the way, mas não vamos caçar leãozinho não que eu tô fazendo umas conquistas aqui ó dos poicos, conquista dos animais, nós estamos conquistando os poicos estamos empurrando a barrinha do javali ó 421 javali né faltando 79 ainda que nós preencher a barrinha então eu abri uma caçada em Rich Feldson né nada mais justo ó lá o Pierre na área Ramon também Boa noite Sejam bem-vindos, o elite não tá fazendo nada eu matei uns fazão por aqui na besta né Ih rapaz o neto é inscrito no YouTube mas fuleiragem dessa parte não é isso que eu tô querendo dizer pra vocês não tá nem a fêmea gente fazão não eu disse pro Ramon que tinha um presente aqui do DOC o Ramon não acreditou né Ramon É Mas Ramon deu uma espiada ó vou botar na tela cular que é por mim não poder ver Olha a bicha cular rapaz lá no outro lado do campo ó uma fêmeazinha ó lá eu já tirei no javali tá eu matei aquele Eu já tirei no outro ali atrás e ela tá lá passeando agora é leite acerta Nós vamos testar bem no espinhaço da bicha ó Ramon é uma poica Ramon é uma poica bem alvinha Ramon viu Eu disse pro Ramon nós vamos caçar aqui aqui tem uns fazãozinho ali E você viu lá que tá bem bonito os leão lá no Call of the Wild né É bem feito Bem feito mandar os parabéns ali pro companheiro dos tradicional hunter né companheiro ali também do mundo do caçador Show de bola lá a caçada deles ali mas eu digo mas eu não vou sair aqui não Depois a gente ter feito uma caçada ali em picadinha agora a pouco derrubado um boizinho de De 277 De 277 Pode né Pierre Que acha da gente vir aqui e derrubar um leitãozinho albino aqui Ah ia ser bom Já pegou um aí Acabei de acertar as costelas dela não demora muito tempo que ela cai não Mas como eu vim aqui pra derrubar o Paizão Eu detenei o mapa aqui coloquei tudo no mínimo porque senão nós não vê o paizão Oxe não apareceu outra live aqui pra mim Não estamos ao vivo não Nós estamos gravando aqui Oxe Daqui a pouco nós sobe esse vídeo Tem novidade também né O pessoal do Generations Olha lá ela caída lá galera Aqui dá de ver a mancha vermelha lá Na frente toda Só pegar o raço do primeiro javali que eu atirei Ele correu Tirei no javali né matamos a raposa Quer dizer Olha só É 1300 metros rodado 5 abates confirmados né O Ramon tá com quanto aí Ramon rodado? 100 e... 1700 quer dizer 1700 metros 6 abates confirmados Então Pierre Pierre acabou de chegar junto com o Ruiz né 822 metros e vai sair um tiro agora Olha Mapa de Hitchfield mapa muito interessante né Quero descartar É o último por calbino que eu derrubei aqui Esse é o primeiro por calbino do ano né 2019 O último por calbino que eu abati foi aqui ó Nesse campo ali atrás ó Já mostra o mapa pra galera situar E aqui é o seguinte Eu abri às 7 da manhã Saí na tenda ó Matei a raposa ali Matei umas corças ali e tal Aí eu vim pra cá olhar o campo Então matei Atirei nesse porco que eu tô atrás Correu pra cá E aí achei o outro javali no campo aí Abati que é aquele que tá caído lá Esse que eu tô atrás E aqueles que estão caídos Ele é um animal diferente E aí quando eu vejo Aquele negócio passando ali Diga Rapaz não tem nada pra fazer Vamos lá Trazer esse por calbino aí Pra galera né O... O Ramon essa semana derrubou um leitãozinho Bom também Não foi Ramon aqui? É Meio 200 Poxa É Vai brincando Ó Eu supor que o atirei ele tá marcando De 170 a 200 quilos Mas ele é muito grandão Marcau até 980 de score só O presente realmente é aquela fêmea albina ali Galera É muito show de bola a gente achar esses albinos O companheiro Pierre já pegou uns raros aí no derrante ou não? Já Peguei um alce macho e fêmea albino Ó Peguei uma A roda branca albina também E aquela raposa do ártico preta Não sei se ela é rara Mas Chama ela de azul né É essa mesma Corpo, pulmão e uma placa aqui nesse outro E ó a corcinha ali Pega bicho Ela tá fugindo já Tá fugindo já Ó o outro porco lá Opa Brincadeira que tu vem pra cá né Não ela voltou Ó o porquinho lá que eu atirei ó Mas vamos lá pegar o porquinho albino pra essa galera Tá fazendo nada Vamos derrubar ali um leitãozinho Vamos coletar um leitãozinho bem alvinho com essa galera Deu intestino Ó o porco lá Galera eu tenho prioridade nos porcos que eu falei pra vocês né Eu vou subir pros mil É mas tirando na pedra não dá né Tá cheio de porca Porca dá com pau Na verdade não é bem porco São porcos Não adianta não tá galera Vocês viram que eu atirei não rendenizou E olha que é Olha aqui a bicha Olha o porco Ó o porco arvindo aqui ó Pra vocês aí galera Bem alvinha a porta ó A bicha é bonita Ramon Ramon já pegou as portinhas alvinas ou não? Não, ainda não Pois é Pois tá aqui o elite Vamos escolher uma foto Um retrato bem legal aqui Né Cadê? 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 Que tal essa aqui? Até parece piada que a maioria das fotos que eu tenho é com essa foto Porque essa foto é icônica né cara Ela mostra muito bem ali A questão do A questão do A questão do Do animal Olha aí Show de bola pra galera Uma porquinha albina Uma porquinha albina Vale a pena a gente dar uma empalhada nela né? Deixa eu pagar dois mil genes aí Tá fazendo nada Tá aí Pois é isso galera Boa sorte né? Boa sorte pra vocês também Ramon que tá na caçada aí Com o companheiro Pierre Ou o que isso Né? Valeu Obrigado E vamo que vamo Ele fica feliz em poder trazer mais um raro pra você Vamo atrasar esses faizão aqui E derrubar os outros portos que correram ali Vamo que vamo Fala galera Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre os conteúdos do The Hunter Classic, Call of Use e Primal Sejam todos muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem nos inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades e o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera E a gente derrubou Olha o leitãozinho Deu um tiro nele O corpo é o maior plato Ele correu a 209 O corpo pôs pro quadro, intestino e estômago Deu 826 Tome mais um leitãozinho pra galera aí Fui!